Um pedido de socorro. Empresários do segmento econômico de hotéis, bares e restaurantes reivindicam políticas públicas para o setor. Novos decretos têm autorizado o funcionamento dessas empresas com medidas preventivas contra a Covid-19. Mas devido à pandemia, muitos faliram e perderam vidas. Em 2019, em Mato Grosso, havia 37 mil bares e restaurantes. Hoje, 28 mil. E nem todos os estabelecimentos fechados durante a pandemia deram baixa. Entre os profissionais do setor no estado, outros e mortos. O desemprego realmente foi algo que nos afetou muito. Com esses decretos e fechamentos, nós tivemos mais de 15 mil desempregados no estado. Tanto o governo de Mato Grosso quanto as prefeituras têm publicado novos decretos permitindo a abertura e a ampliação do horário de funcionamento de hotéis, bares e restaurantes. Mesmo assim, este segmento econômico e social reivindica mais políticas públicas. A reunião de hoje é realmente um pedido de socorro. É um pedido de ajuda para a população, para os governantes, para os empresários, para que a gente continue abertos. Nós temos reivindicações pontuais do setor produtivo na questão econômica, de sobrevivência do setor, de alimentação, de hotelaria. Todo esse segmento que é representado por essas entidades. E a gente está debruçado mediante os apontamentos para que a gente possa também, de acordo com a possibilidade do poder público, a gente está podendo atender. O sindicato dos hotéis lançou um selo Restaurante Seguro, além de uma campanha de conscientização de comerciantes e consumidores contra a Covid. Essa semana, o governo de Mato Grosso, ele reabriu os bares e restaurantes em todo o estado. Então, as prefeituras já estão fazendo seus decretos também para a reabertura dos bares e restaurantes nas suas cidades. E nós estamos hoje aqui reforçando a necessidade dos protocolos de biossegurança para todos os empreendimentos. Os empresários do segmento de hotéis, bares e restaurantes também cobram dos poderes públicos mais fiscalização contra quem não respeita as medidas preventivas contra a Covid. A partir de hoje, todos os finais de semana, a Brasil vai estar fazendo blitz orientativa nos bares, onde há mais índice de aglomeração, para que a gente, junto com a Polícia Militar, a Secretaria de Ordem Pública, possa conscientizar essas pessoas da importância de manter o distanciamento social, usar máscaras e uso de álcool. A parceria é extremamente salutar. Qualquer ajuda que nós tivermos nessa área da fiscalização, no sentido de fazer a contenção, a disseminação do vírus, fortalecendo o cumprimento das medidas restritivas de biossegurança, isso vem para o poder público municipal, como uma forma de nós solucionarmos e caminharmos muito mais rápido para uma solução mais efetiva do que estamos agora.